Vamos falar do IPTU em Criciúma. É sim, Fernando. Isenção do IPTU 2021 e solicitação do pagamento em cota única da taxa da coleta de lixo. Em Criciúma o prazo é até amanhã. O Marco Brigo vai trazer pra gente agora as informações, né Marco? Exatamente, Sibeli e Fernando. Essas duas solicitações podem ser feitas no Paço Municipal Marcos Ovares. A isenção é no setor de arrecadação e o pedido de cota única pode ser feito no setor de fiscalização tributária no Paço Municipal na Prefeitura de Criciúma. Podem pedir aí a isenção do IPTU os contribuintes que são classificados como baixa renda ou ainda aqueles que recebem o Bolsa Família. Ou ainda aposentados e pensionistas, aqueles que moram em área de preservação ou ainda imóvel que seja locado aí para igrejas ou templos religiosos. Pra aqueles que quiserem fazer a renovação da isenção do IPTU é só levar na Prefeitura, né, no Paço Municipal Marcos Ovares, os seguintes documentos. A cópia da carteira de identidade ou então CPF, comprovante de isenção do ano anterior, do ano passado, comprovante de residência e também o comprovante de renda de que todos, né, moram aí na mesma casa. Mais informações também podem ser obtidas no site da Prefeitura, lá no criciuma.sc.gov.br, mas amanhã encerra-se o prazo aqui em Criciúma. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Marco, pelas informações. É isso, né, até amanhã.